Música Confere agora os lançamentos dessa semana A Honda escolheu seu belíssimo e muito bem estruturado centro de treinamento no Recife como cenário para apresentação oficial à imprensa das novas CG-160 Fan Titã e da Pop 110i permitindo que todos os jornalistas convidados conhecessem em detalhes cada um dos lançamentos Confesso que fui para o evento com a ideia fixa de que os novos modelos seguiriam a expectativa padrão do mercado brasileiro com motores pouco modificados, tendo apenas as capacidades aumentadas em 10 cm³, novas cores e uma ou outra mudança estética mas acabei tendo surpresas muito impactantes, encontrando modelos efetivamente novos e cheios de atributos Música A Pop 110i melhorou em todos os aspectos, tanto no design quanto no desempenho exibindo performance surpreendente para o suporte e motorização Música Durante o test ride cheguei a abusar um bocado da pequena Honda, que correspondeu muito bem no circuito proposto Destaco principalmente seu motor, que como já falei, é fruto de um projeto novo contando agora com sistema de injeção eletrônica de gasolina em um conjunto que gera potência de 7,9 cavalos a 7.250 rpm com torque de 0,9 quilo a 5.000 rpm Música Um aspecto negativo que identifiquei é o fato do modelo ter pedaleiras fixas que podem dar alguns sustos nas curvas, tocando bruscamente no chão podendo inclusive fazer com que a pequena venha a catapultar caso o motociclista exceda o limite de inclinação Música Outros pontos interessantes no modelo de entrada da Honda ficam por conta da ciclística muito melhor do que a da versão anterior deixando ainda mais fácil de pilotar e também pela partida, no pedal, extremamente fácil e leve exigindo pouquíssimo esforço para acionar o motor Música A nova Pop 110i chega ao mercado pelo preço sugerido de 5.100 reais disponível nas cores vermelha, preta e branca Música Já na família CG, a vinda da nona geração com nova motorização e otimizações diversas seja em design ou em estrutura também me surpreendeu bastante assim como na Pop, o fato do motor ser novo e apresentar performance bastante superior me passou uma impressão muito positiva isso sem falar na evolução da ciclística e manobrabilidade deixando a pequena máquina muito gostosa de pilotar Música De volta ao circuito para a Test Ride explorando tanto a Fan quanto a Titan saí novamente muito satisfeito com o que senti O novo motor 160 gera, na gasolina, potência de 14,9 cv a 8.000 rpm com torque de 1,40 kg a 6.000 rpm enquanto que no etanol a potência de 15,1 cv a 8.000 rpm com torque de 1,54 kg a 6.000 rpm proporcionando uma performance bem interessante Música A CG que ostenta o título de primeira moto do mundo com motor flex funcionando a gasolina e a álcool segue também como primeira moto de baixa cilindrada do mercado brasileiro a contar com freios CBS os freios combinados Além disso, a Honda caprichou no design deixando com um porte mais robusto trazendo rodas de liga leve, inclusive na Fan novas carenagens, entre muitas outras novidades especialmente na Titan que conta com diversos itens exclusivos dando um ar de esportividade ao modelo Música Os preços sugeridos são de R$ 7.990,00 na CG 160 Fan disponível nas cores vermelha, cinza e preta e de R$ 9.290,00 na CG 160 Titan disponível nas cores vermelha, branca e preta Música Vale destacar que a Honda está oferecendo tanto na Pop 110i quanto na CG 160 a garantia de 3 anos sem limite de quilometragem com fornecimento gratuito de óleo em 7 revisões entrando como um grande diferencial para os modelos Música Para quem ficou curioso, vale dar uma passada na concessionária para conhecer de perto as novas máquinas Enquanto isso, dá uma olhada nas imagens do belo centro de treinamento Honda e também nas imagens do test-ride que fiz com os novos modelos por lá Música 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 Música